Temos aqui o gráfico da função f e aqui a respectiva expressão algébrica. E aquilo que vos pergunto é, será que conseguiríamos ter esboçado este gráfico conhecendo apenas esta expressão? Temos aqui uma expressão que nos diz que temos uma função racional. Temos 2x mais 10 sobre 5x menos 15. Para esboçar o gráfico podemos, por exemplo, começar por escolher valores de x para os quais consigamos calcular com facilidade os correspondentes valores de f de x. Por exemplo, o que acontece quando x é igual a zero? f de zero vai ser igual, os dois termos onde aparece o x vão ser zero e vamos ficar só com 10 sobre menos 15, o que é o mesmo que menos 2 terços. E podemos marcar esse ponto no referencial. Quando x é zero, o y ou f de x é menos 2 terços. E esse ponto vai ficar aqui. E podíamos tê-lo marcado mesmo sem conhecer previamente o gráfico. E também podíamos ter pensado, quando será que esta função é igual a zero? Bem, a função só poderá ser zero quando o numerador for igual a zero. Portanto, podemos igualar o numerador a zero e ficamos com 2x mais 10 igual a zero. O que é o mesmo que 2x igual a menos 10, se subtrairmos 10 a ambos os membros desta equação. E se em seguida dividirmos ambos os membros por 2, ficamos com x igual a menos 5 e temos então um zero quando x é igual a menos 5. E podemos vê-lo também aqui. Quando x é igual a menos 5, a função intercepta o eixo horizontal. Logo, a função é igual a zero. Mas isto são apenas dois pontos da função. Ainda não temos informação suficiente que nos permitisse concluir que o esboço do gráfico de f resultaria nestas duas curvas que aqui temos. Portanto, precisamos de voltar a olhar para a expressão da função e tentar perceber o que mais conseguimos saber através dela. Por exemplo, existirão valores de x para os quais a função não está definida? E se existirem, que comportamento tem a função à medida que os valores de x se aproximam deles? Bem, temos aqui uma divisão e como não podemos dividir por zero, a função não estará definida quando o denominador for zero. E que valores é que anulam o denominador? Queremos saber quando é que 5x menos 15 é igual a zero. Adicionando 15 a ambos os membros desta equação, ficamos com 5x igual a 15. E dividindo tudo por 5, temos que x é igual a 3. Portanto, quando x é igual a 3, a função não está definida. Ou seja, o maior domínio de f será r, a exceto o 3. O 3 não pode pertencer ao domínio. Agora, quando temos um valor de x para o qual a função não está definida, pode acontecer uma de duas coisas com a função. Podemos ter... vamos desenhar aqui um referencial para vermos isso. Ok, vamos dizer que temos aqui o 3, onde a função não está definida. Uma possibilidade será o gráfico fazer algo deste género, em que temos uma linha contínua e que, de repente, tem uma interrupção e não está definida em x igual a 3 e depois continua por aí fora. A outra possibilidade é encontrarmos uma assíntota vertical ao gráfico em x igual a 3. E, tendo uma assíntota vertical, o gráfico poderá fazer algo como aproximar-se de x igual a 3, por valores inferiores e a função subir com os valores a tenderem para mais infinito. E também poderão tender para mais infinito por este lado. Ou, quando o x se aproxima de 3 por valores superiores, a função pode tender para menos infinito, ou também o podia fazer do outro lado. Temos vários comportamentos possíveis na proximidade de uma assíntota, mas o que importa perceber é que, quando x se aproxima da assíntota vertical por valores inferiores, o gráfico da função torna-se cada vez mais vertical, aproximando-se mais e mais da reta dada por x igual a 3, mas sempre sem chegar a tocar-lhe. E, quando x se aproxima de 3 por valores superiores, acontece a mesma coisa. Neste exemplo, a função tende para menos infinito, parecendo quase vertical à medida que x tende para 3 por valores maiores do que 3. Então, agora, como podemos saber qual destas situações vamos ter para esta função? Quando olhamos para o gráfico, assumindo que conhecemos o gráfico à partida, ora, aqui temos o 10 e temos 1, 2, 3, 4, 5, então as marcas estão feitas de 2 em 2 unidades, e o x igual a 3 vai ser aqui. Olhando para o gráfico, assumindo que o conhecemos, podem ver que realmente temos aqui uma assíntota vertical. Temos uma assíntota vertical ao gráfico em x igual a 3. Mas como poderíamos saber da existência desta assíntota se não conhecêssemos o gráfico e tivéssemos apenas a expressão algébrica? Já sabemos que a função não está definida para x igual a 3. Mas como podemos saber se aí vamos ter uma interrupção no gráfico ou uma assíntota vertical? Bem, temos mais do que uma forma de o fazer. Uma delas é calcular o valor da função para valores de x próximos de 3 e ver o que acontece. Podemos pegar na calculadora e podemos, por exemplo, pensar em x igual a 3,01. Podemos fazer 2 vezes 3,01 mais 10. E temos o valor do numerador. E depois dividimos isto por 5 vezes 3,01 menos 15. E obtemos um número positivo relativamente grande. Vamos aproximarmos mais do 3. Vamos fazer 2 vezes 3,001 mais 10. Tudo a dividir por 5 vezes 3,001 menos 15. E obtemos um número positivo ainda maior. Já estamos acima dos 3.000. Avaliando só por estas duas experiências, parece que os valores da função estão a crescer muito e muito depressa, o que nos leva a acreditar que a função tende para mais infinito. Parece que, pelo menos deste lado, quando nos aproximamos de 3 por valores superiores a 3, a função tende para mais infinito. E podíamos fazer o mesmo para números inferiores a 3. Podíamos fazer... Vamos buscar a última expressão que escrevemos. E agora vamos mudar o valor de x, que era 3,001, para 2,999. 2,999. E também aqui vamos escrever 2,999. E ficamos com um número negativo com um valor absoluto muito grande. E leva-nos a crer que, neste caso, a função está a tender para menos infinito. Parece que o gráfico da função terá este aspecto aqui, deste lado. O que também é coerente com a localização destes dois pontos que calculámos há pouco. Agora vamos ver o que acontece quando x tende para mais infinito e quando x tende para menos infinito. Olhando para o gráfico, parece que temos uma assíntota horizontal a passar aqui. Olhando apenas para o gráfico, parece que existe um valor para o qual a função tende, à medida que x tende para mais infinito. E parece que se aproxima dele por valores superiores a esse valor. Já quando x tende para menos infinito, parece que a função se aproxima desse mesmo valor de y, mas por valores inferiores. Mas, mais uma vez, como poderíamos saber isto conhecendo apenas a expressão algébrica da função? Se o que queremos saber é o que acontece à função quando x tende para mais infinito e quando x tende para menos infinito, então vamos calcular o limite da função para esses casos. Vamos calcular o limite de f de x quando x tende para mais infinito. Como a nossa função se trata de uma função racional, à medida que x se torna cada vez maior, adicionar 10 e subtrair 15 começa a ter cada vez menos relevância e são os termos de maior grau do numerador e do denominador que vão ditar o que acontece à função. Por isso, podemos dizer que este limite vai ser igual ao limite quando x tende para mais infinito de 2x sobre 5x, a expressão obtida, considerando apenas os termos de maior grau do numerador e do denominador. E este limite é igual a 2 quintos. E se preferirem ver isto de forma mais concreta, podemos ver o que acontece à função quando substituímos o x por valores cada vez maiores. Vamos fazer uma tabela e fazer corresponder valores de x a f de x. Se o x for 1, então f de x vai ser 2 mais 10 sobre 5 menos 15. E aqui, adicionar 10 e subtrair 15 tem um grande peso no resultado final. Agora, se x for 1.000, então f de x vai ser 2.000 mais 10 sobre 5.000 menos 15. E agora, o 2.000 e o 5.000 já começam a ser o que mais relevância tem em termos do valor a obter e do comportamento da função. E se fosse 1.000.000? Se x for 1.000.000, e só mudei de cor por uma questão de contraste, então f de x vai ser 2.000.000 mais 10 sobre 5.000.000 menos 15. E aqui o 10 e o 15 já têm um peso quase insignificante para o nosso resultado final. E se continuarmos a aumentar o valor de x, se x for 10 milhões ou 1 milhar de milhão ou outro número ainda maior, estes dois números vão ter cada vez menos importância. E os termos de maior grau vão ser os responsáveis pelo comportamento da função. E a função vai tender para 2 quintos, ou seja, 0,4, o que é consistente com a localização desta reta que esboçamos aqui, olhando para o gráfico da função. A função está a aproximar-se desta reta, mas nunca lhe chega a tocar. E o mesmo está a acontecer à medida que x tende para menos infinito. E também podemos ver isso na tabela. Se tivéssemos antes menos 1, isto seria menos 2 mais 10 sobre menos 5 menos 15. Se fosse menos 1.000, aqui seria menos 2.000 e aqui menos 5.000. E se tivéssemos menos 1 milhão, isto seria menos 2 milhões e menos 5 milhões. Mas mesmo neste caso, o limite de f de x continua a ser igual ao limite de 2x sobre 5x, que continua a ser 2 quintos. Ou podemos dizer que o limite é menos 2 sobre menos 5, mas isso continua a ser 2 quintos. E podemos ver isso aqui no gráfico. Temos a mesma assíntota para os dois sentidos. Então podemos dizer que esta função tem uma assíntota horizontal ao gráfico em y igual a 2 quintos. Espero que este gráfico vos tenha ajudado a perceber melhor o que são e o que nos indicam estas assíntotas verticais e horizontais. Mas se não tivermos o gráfico, podemos saber, a partir da expressão algébrica, que x igual a 3 não pode pertencer ao domínio da função. E determinando o valor da função para valores de x próximos de 3, podemos concluir que a função tende para menos infinito, à medida que x tende para 3 por valores inferiores a 3 e tende para mais infinito quando x tende para 3 por valores superiores a 3. A partir da expressão algébrica, também ficamos a conhecer estes dois pontos da função, calculando o f de zero e percebendo quando é que a função é zero. E depois também podemos tentar perceber qual é o comportamento da função quando x tende para mais ou menos infinito. E sabendo o que acontece quando x tende para mais ou para menos infinito, também podemos esboçar esta assíntota horizontal. E juntando todas estas informações, conseguiríamos fazer um esboço bastante aproximado do gráfico da função dada.